Ana Priscila Azevedo foi presa nesta terça-feira pela Polícia Federal. Ela é apontada como uma das organizadoras dos golpistas que invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto. Ela aparece em vídeos durante os ataques golpistas e é responsável por páginas no Twitter e no Instagram, em que foi incentivada a ação. Ela também é responsável por um grupo no Telegram, no qual foram convocados a vinda de manifestantes para Brasília. Após as prisões dos criminosos que estavam acampados no quartel-general do Exército em Brasília, Ana Priscila continuou a divulgar desinformações sobre as detenções. Em um áudio postado em um dos grupos, ela criticou a Polícia Federal por manter mais de 1.500 pessoas presas. Ana Priscila também fez várias postagens após os ataques golpistas em um grupo do Telegram chamado A Queda da Babilônia. Ela negou, em um dos áudios postados no grupo, que tenha sido responsável pela depredação dos prédios públicos, mas voltou a falar em intervenção militar no país. Abre aspas para o que diz a Ana Priscila. As forças armadas vão invadir, vão tomar. Eu preciso de ajuda de todos vocês para juntar os vídeos e vamos fazer uma denúncia na Corte Internacional de Aia. Fecha aspas. Foi o que afirmou ela em uma das mensagens. Em outro áudio, ela afirma ter sido alvo de armação por causa de um vídeo em que ela aparece dentro do STF. No dia 8, no domingo, no dia do ataque criminoso ao prédio dos três poderes em Brasília, a Ana Priscila postou vários vídeos em que realmente ela estava no local. Ela estava participando ativamente. E tem um vídeo ali que circula na internet. A gente já mostrou para você aqui no começo dessa reportagem, em que ela comemora, comemora toda a ação desses vândalos, desses criminosos que depredaram e quebraram, saquearam os prédios dos três poderes em Brasília. Então, essa informação que chega para nós é que Ana Priscila Azevedo, uma das principais articuladoras desse movimento golpeça do último domingo, já está presa. E como diz a Joyce Hasselman, eu vou deixar... Aliás, eu vou deixar que a Joyce Hasselman fala com vocês agora. Toque! 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 Quem é? É a Polícia Federal.